Olá, daqui o Rui Gabriel, de novo. Eu acabei de perceber uma coisa muito interessante. Como sabes, o Adilson Brown está aqui na minha casa, está ali. E estávamos agora a falar acerca da ida, de volta daqui para a casa dele. Eu achei muito interessante, porque ele fez um montão de quilômetros. Foi da cidade dele para Curitiba, depois de Curitiba para o Rio de Janeiro, depois de Rio de Janeiro para Paris, depois de Paris para Lisboa, para estar aqui. Para estar aqui uma semana, não é? E agora a ida, perguntei-lhe quando é que ele ia, ele disse que vai à terça-feira. Então, vais como? E então, ele disse-me como é que ia. E eu quero que ele... Eu fiquei impressionado, porque há uma diferença entre o UCI e o Badass. E o UCI é aquele que diz assim, ah, o evento é em Denver, ah, mas são 8 horas de voo. Ou então, ah, o Life Extreme é na Nazaré, ah, havia de ser no Porto, ou havia de ser no Algarve. É tão longe, né? Isso é UCI. E depois a VVS, e o VVS é assim. Ali, o São Luís Laca, o que é que a gente fazer para chegar para casa? Bom, eu vou embarcar no aeroporto aqui em Portugal, para a Holanda. Vai dar umas duas horas e meia de voo. Da Holanda, embarco para o Rio de Janeiro. Dá umas 11 horas de voo. Então, é do Rio de Janeiro, embarco para Curitiba. E de Curitiba vou ter que procurar um ônibus na rodoviária. E vou de ônibus até, talvez até Chapecó, ou provavelmente até Pinhãozinho. Que daí fica bem perto da minha cidade lá. São quantas horas de ônibus? São quantas horas de ônibus, 600 quilômetros de Curitiba até a minha cidade. E de lá no Pinhãozinho vou ter que dar um jeito de ir até em casa. Que daí é mais uns... Mas é pertinho, 12 quilômetros. Ok. E se não tiver até Pinhãozinho, tem que ir até Chapecó. Que daí é um pouco mais longe. Mas, você dá jeito. Então, pessoal, é preciso dizer alguma coisa? Não. Ah, é muito caro. Ah, é muito longe. Ah, é muito difícil. Keep it real. Abraço.